Ok, pessoal, voltamos e agora já aqui com o nosso amigo vereador Tenente Jaime, né? Já tá aqui com a gente e, boa tarde, Jaime. Boa tarde, Caracena, ouvinte desse grande problema teu que é muito respeitado aqui na cidade, nosso amigo Alexandre aqui, uma boa tarde a todos. Grande é, rapaz, são duas horas de programa, dá um trabalho pra fazer isso, pra montar. Alexandre, rapaz, e o Flamengo bateu nas portas outra vez já, mas acho que é botafoguense, não é? Sou botafoguense, só tô olhando, só tô olhando o que tá acontecendo, já tô olhando na segunda. E é um botafoguense realista, né? Ele tava falando com a gente aqui nos bastidores, perspectiva não é muito boa não, mas vai dar certo. Botafogo joga hoje com o São Paulo, oito horas, o São Paulo em caso de vitória hoje já se garante no G4 ali, né? Então o Fluminense hoje é botafogo também, porque aí na última rodada tem chance de entrar no G4. É verdade, agora o Vasco, acho que é muito difícil, né? É, a situação do Vasco é o seguinte, o Fortaleza não pode somar pontos e o Vasco tem que vencer de 12 a 0, no mínimo, do Goiás. Pois é, rapaz. Tem um pessoal do Vasco aí dizendo que acredita em 12 a 0, né? Vamos ver. Mas nós já vimos, uma vez a seleção do Peru, perder pra Argentina por 7 a 0, você não lembra disso não, né? Não. Copa do Mundo na Argentina, se o Peru perdesse por 7 a 0, desclassificaria o Brasil. A Argentina meteu 7 a 0 no Peru. Levo disso. Fez 15 em centro do Peru, o Brasil foi desclassificado. Pode acontecer, né? Nada descartado. Vamos lá ver então como foi o Flamengo e Internacional. O jogo polêmico. Mas tá, vamos ficar aí meses e meses falando da questão desse jogo. Vamos lá. O Inter vai sair na frente depois de um pênalti cometido pelo Gustavo Henrique. Nesse lance aí, cruzamento pra área, ele teria puxado, né? Teria não, ele puxou mesmo. O Yuri Alberto. E aí o Cláudio não teve dúvida. Demorou um pouquinho, mas aí posteriormente marcou o pênalti. O Edenilson que bate muito bem, diga-se de passagem. Sem chance pro Hugo. Bela cobrança de pênalti do Edenilson, que foi guerreiro até o fim, né? Por fim, ele não tava nem aguentando caminhar direito, mas encerrou ainda no gramado jogando o Edenilson. Cobrança no alto, sem chances pro Hugo, que tem uma boa envergadura, mas o pênalti foi muito bem batido. Aí o Flamengo vai chegar ao empate. O Arrascaeta, que ontem fez muito bom jogo. O Arrascaeta foi muito bem ontem. Felipe Luiz também, né? Que tomou aquela entrada do... Aliás, boa parte do time do Flamengo jogou bem, né, Helio? Você como flamenguista ficou satisfeito? Eu fiquei satisfeito pela vitória, né? O Flamengo jogou bem, o Internacional partiu pra cima, não jogou recuado. Eu achei que o Internacional fosse jogar recuado. Muita gente apostando nisso. Não jogou recuado. E olha, não foi a falta do lateral, lógico. A falta do lateral é menos um jogador atrapalha. Agora, mesmo sem o lateral, o Internacional jogou muita bola. Foi, o Inter foi muito guerreiro. Levou muito perigo, diga-se de passagem. O Arrascaeta foi o melhor jogador da rodada, né? Foi, o Arrascaeta foi muito bem. Ele é um muito bom jogador, né? Teve um acrescente. Só 26 anos. Tem muito pra jogar ainda. Esse lance aí foi até curioso. Gabigol correndo pra comemorar com o Gerson. Porque o primeiro tempo, bem dizer, inteiro, o Arrascaeta e o Gerson ficaram batendo boca e tal. E o clima tava tenso mesmo. Toda hora o repórter pedia passagem pra dizer que os dois estavam discutindo bastante. Mas na hora do gol, o Gerson dá até uma que não quer papo com o Gabigol. Mas acaba saindo aí o segundo gol. O Gabigol fazendo 2x1 pro Flamengo. Em cima do Internacional. E aí o Flamengo assumindo a ponta do campeonato. E você fica aí. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre futebol. À vontade. Se você quiser ir lá na direção da... Fica à vontade. Daqui a pouco a gente volta contigo. Tenente Jaime. Vereador Jaime. Você passou... Ficou na primeira suplência. E aí volta a ser vereador. Me conta isso. Isso. Fiquei na primeira suplência. E o vereador Estufa, aceitando o convite do prefeito Vinícius Clausen. Assumiu a Secretaria de Agricultura. Onde ele já esteve já por duas vezes. Onde fez um excelente trabalho. E aí eu assumi a cadeira. E tamo aí trabalhando. Experiência de já ter estado lá, né? Aliás, você não saiu. Você continuou. Continuou vereador. Embora na suplência. E aí? Como é que você vê, Jaime? A Câmara agora com 19 vereadores. Muitos jovens. E sete vereadores. Lógico, eu estou contando com o Ademir Enfermeiro. Que já não está mais com a gente. Sete vereadores do interior. É, o Caraceno, eu achei bacana isso. Por quê? Só a questão de você ter 19 vereadores. Isso aí a gente sabe que não influenciou em nada no orçamento da Câmara. E os bairros, o interior, ganha mais representatividade. Então, com certeza você vai ter mais vereadores para poder brigar por mais projetos de leis, por mais trabalho dentro de suas comunidades. E dizer, Telesópolis saiu ganhando. E você falou uma coisa certa aí. Tem vereadores jovens, né? São 15 novos, mas temos vereadores novos ali. Inclusive, na sessão passada, eu cheguei até a comentar. Que tem vereadores ali que já foram meus alunos. E agora eu passo a aprender com eles também. Então, isso é bacana. São vereadores que chegaram com vontade de trabalhar. Pegaram um cenário um pouco complicado, por causa da Covid. A gente vai ter um longo trabalho até essa vacinação aí chegar a todos os terezopolitanos. Mas, com certeza, eu estou muito confiante nessa Câmara de nós vereadores, juntamente com os vereadores antigos. Acho que a gente vai conseguir fazer, vai trazer um ganho muito grande para a Terezópolis. Eu estive conversando com a Moise, semana passada, aqui no programa. Ele tem 28 anos. 28 anos é um menino. E tem vereador com 30, 31 anos. Tem o Fidel, que traz uma experiência de família, né? Porque Henrique Faria, irmão do vereador Faria. Do ex-vereador Faria. Tem uma experiência muito grande em Câmara de Vereadores e Faria foi vereador. Então, o Fidel é um cara que traz uma esperança. Uma experiência grande nisso aí. Sim, tem o Gustavo também, com 26 anos aí. 26. 26 anos. Então, a gente tem uma Câmara aí bastante mesclada, né? E tem um de mais experientes. O doutor Amorim, nosso mestre lá, que está lá para nos ensinar também. Um abraço para o doutor Amorim. É verdade. Aliás, qualquer dia, a Amorim vai estar aqui com a gente. Mas, insistindo nisso, né? Por serem tão jovens, né? Que experiência você vai passar, Jame, para eles? Porque você, pô, você tem experiência de ganho musical para o que quer? Você tem experiência de já ter sido vereador? Você tem experiência de corpo de bombeiros, defesa civil? O que você tem para passar para essa turma? Sim, eles, às vezes, ficam até brincando comigo. Fala, Jame, manda experiência aí para ensinar para a gente. Mas, eu costumo dizer para eles o seguinte, que na política a gente está sempre aprendendo, né? E, quando chega sangue novo, tem aquela vontade imensa ali de trabalhar. E, acaba a gente trocando figurinhas ali. A gente tenta passar da melhor forma possível. A nossa experiência aí, com certeza, eu até passei para eles, que eles podem contar com a gente. A gente vai estar sempre trabalhando com eles. E, é importante que a cidade ganhe com isso, né? Ganhe com essa troca de experiência. Tanto com os novos, como com os antigos também. Isso é importante. E, na história da Câmara, acho que é a primeira vez que a gente tem tantos vereadores novos aí, jovens, né? Que vão trabalhar por dias melhores para a nossa cidade, Carraceno. Eu estou muito esperançoso com essa Câmara. Não, eu também estou. Eu já falei aqui, mas já falei aqui por outras vezes. Ainda faltam alguns vereadores a vir aqui comigo. Para a gente bater papo. Mas, eu estou com uma esperança muito grande. E o Gêmeo falou um negócio importante ali. As pessoas falaram que agora vai aumentar a despesa, porque eram 12, agora são 19, não aumenta em nada. O orçamento é rigorosamente o mesmo. 7% do orçamento da Prefeitura. Esse dinheiro, isso é lei. Esse dinheiro é destinado à Câmara com 10, com 20, com um vereador. É 7% do orçamento que acabou. Fim de papo. Dividido pelos 12 meses, naturalmente, né? Isso. Só corrigindo, são 6%, né? 6%. 6%. 6%. E bacana é isso. Por exemplo, quando o vereador chega novo, você tem ideias para colocar em prática, mas eu lembro de você. Você contribuiu muito. A gente precisa de pessoas igual você, que se interessa pela política, né, Alexandre? Você, não sei se você lembra, mas uma vez você me passou, me deu um rascunho de um projeto de lei para proibir canudos plásticos e copos plásticos. Mas foi isso, isso mesmo. E se tornou lei. A lei 3.966, de setembro de 2018. E hoje eu tenho o prazer de chegar em vários comércios, foi de trucker, hotel, e ver que muitos já adequaram já com canudos biodegradáveis. Bacana é isso. Queria até mandar um abraço para o Júnior lá da banca da ferinha do Alto. Foi o primeiro que cumpriu a lei e me chamou lá para comprovar. Ah, Jair, meus canudos aqui, ó. Canudos biodegradáveis de papel. E aí, isso aí motiva a gente a trabalhar mais ainda. Mas quer dizer, por intermédio de você, que me fez a proposta, eu não acreditei muito nisso, e hoje a gente tem aí. E quem vai ganhar com isso, logicamente, que são nossos netos, nossos filhos, que vão ter aí um meio ambiente menos poluído. E se por acaso alguém estiver usando aí os canudinhos que não podem, né, é problema de cada um, consciência de cada um. Com certeza. E fiscalização da prefeitura. Aí a prefeitura tem que fiscalizar. Alexandre, me fala um minuto do Vasco da Gama. Falar um minuto? É, o que o Vasco tem que fazer? Eu acredito, Alexandre. Ah, então bota a tabela aí para a gente, Gilbertinho, que a gente já fala rapidinho do Vasco aqui. Pode encher a tela aí com a tabela. E a gente fica aqui, ó. Tem esse telão aqui e a gente tem um retorno aqui na frente. Já está aí na tela. É aí onde aparece a gente fala. Situação do Vasco é a seguinte. Vasco é o 17º colocado. Tem 38 pontos. Aqui a gente não vai ter os critérios para desempate. O primeiro é o número de vitórias e o segundo é o saldo de gols. Vasco vencendo vai a 41º. Beleza. Chega ao mesmo número de vitórias também. Só que a diferença de saldo de gols é gigante. É uma diferença de 12. Então o Fortaleza não pode somar nenhum pontinho sequer. E a equipe do Vasco ainda tem que tirar essa diferença de 12 gols. É difícil. É impossível. É muito. Mas é muito difícil. Vai enfrentar o Goiás. Certamente também, por mais que já esteja rebaixado. Mas tem aqueles jogadores que ainda querem mostrar o seu valor para possivelmente conseguir uma oferta de algum clube da Série A. Então não é fácil a vida do Vasco não. O próprio Lúcia ontem já entregou os pontos. Já disse que não vai iludir ninguém. Porque já está rebaixado mesmo. E se precisar que ele fique para ajudar, ele está ali. Ok. Valeu, Alexandre. De volta daqui a pouco falando mais de futebol. Eu também volto com o Jami. Tem muita coisa para a gente conversar. E a gente continua aguardando a qualquer momento o Cacau ou o Marcelinho nos chamar para falar do Vale da Revolta. Lembrando a você que agora tem o Sempre Gás. Sempre Gás é a garantia do gás todo mês na sua casa, descontando aquela quantidade que fica no botijão. Sempre Gás é uma inovação super gasbrais. Já é uma realidade. É uma balança que você vai ter na sua casa. Não custa nada. Basta você entrar em contato com o Super Gás Brás. E essa balança, ela vai descontar o gás que você deixou no botijão do gás que você está comprando. E você não precisa mais pedir o gás. Porque essa balança, ela é eletrônica, ela é tecnológica. E ela já dá o sinal se você está precisando de gás ou não. E o Super Gás Brás já fica sabendo. Sempre Gás é Super Gás Brás. Voltamos já.